Eu tô indo para Araraquara É? Tá bom Ah! É sem vergonhice Ah, não Aí não Aí não Aí não Você não vai tomar cervejinha aí agora? Não, ninguém vai tomar cervejinha, vô Eu vou Você não vai para Araraquara? Eu vou tomar cerveja Não, vô Então fica por aí Vai para Araraquara Ô, vô, ó Ô, vô Vai com Deus Você sacaneou agora, hein? Tem que tomar água, vô Tem? Eu vou lá tomar um pouquinho de água e tomar uma cerveja Não, vô Ô, vô Ó, então vem cá Vamos conversar sério aqui, ó Viu? Ó Tá falando pra mim Que vai tomar cerveja Meu Você ajuda, né? Não, não ajudou Ela tem a pequena Não ajuda Não é a cara grandona Não ajuda Não, aí então ele ajuda Não, vô, ó Então não toma Eu tomo sozinho Não é a cara grandona Eu tomo sozinho